Fala galera, aqui é Eduardo Roque e hoje eu vou falar pra vocês sobre 10 grandes guitarristas brasileiros. Note, eu não falei os 10 melhores, não é um top 10. Eu falei 10 grandes guitarristas. Existem milhares de músicos aí excepcionais. Se você for embaixo de uma árvore e chacoalhar, vai cair pelo menos uns 30 guitarristas. Então eu separei 10 que eu lembrei logo de cara. E essa é a primeira lista, não significa que eu não faça outras. Se você não conhece o trabalho de algum desses caras, em todos eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você não se inscreveu, se inscreva aqui no meu canal e vamos ao vídeo. E o primeiro dessa lista é o Kiko Loureiro. O Kiko acabou de entrar no Megadeth, como todo mundo já sabe. É guitarrista do Angra, é um cara super virtuoso e tem CDs excelentes. E é um bom representante pra começar aqui com chave de ouro. O próximo da lista é o Léo Mancini. O Léo já fez parte do Xamã e agora está no Noturnal. Eles estão aí em vias de tocar no Rock in Rio e eu não vejo a hora de chegar. Léo Mancini. E o próximo da lista é o Juninho Afran. O Juninho é guitarrista do Oficina G3. Toca demais, vamos ouvir um pouquinho. E aqui com muito orgulho eu falo do meu brother Fernando Miata. Esse cara é virtuoso e pensa num cara que toca demais, é ele. Já tocou com muita gente, já tocou até com o Roberto Carlos. Tem endorse de um monte de marca. Bom, ele quebra tudo. Manda bala, minha tal. E o próximo da lista é o André Esquisser. Eu lembro com muita saudade de quando eu vi pela primeira vez o Sepultura tocando naquele saudoso programa Clip Trip. Manda bala, André. Outro guitarrista muito virtuoso é o Gustavo Guerra. Ele ganhou o Guitar Idol em 2008 e é um ótimo representante também guitarrístico aí do Brasil. Olha aí o Eduardo Anui. Foi uma pena o Dr. Sin ter acabado, mas faz parte da vida. Vamos ouvir um pouquinho. Música Além de muitos CDs em sua carreira solo, ele fez parte, inclusive, dos novos baianos e está aí até hoje. Então, Pepeu Gomes. E o próximo da lista é o Marcinho Eiras. Ele já tocou com o Kiko Loureiro, com o Rádio Taxi, com o Peninha, com o Fagner, tocou com muita gente e eu não queria deixar ele de fora. E pra fechar com chave de ouro, Sérgio Dias. Desde a década de 60, ele está aí representando a guitarra nacional. Música Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Se eu deixei algum guitarrista de fora, eu vou repetir. Não fica bravo comigo. Vai entrar num próximo vídeo, porque tem muito guitarrista bom e não tem como citar todos. E não foi um top 10. Eu quero deixar isso bem claro. Eu apenas indiquei os 10 nomes que eu lembrei logo de cara. Beleza? Se você não se inscreveu, se inscreva aqui no meu canal pra se manter sempre atualizado. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho